Olá meus amores, meus queridos lindos, é a Renatinha Altamente Online falando aqui com você, direto do Raja Aqui, Goiânia Goiás, primeira edição. Os amores, a Renatinha está aqui com a Nayara Pedrita, que lutou categoria 70kg da equipe Red Cal... Red Calcom... Red Calcom... Vamos combinar, que lutou, quem vai falar disso comigo, é ela, é a Pedrita que veio das cavernas, mesmo que pedra... Rutz, conta pra mim, Pedrita, fala do seu combate, deixa a Renatinha te ouvir, e quem está aqui no Youtube, vai... Estou muito feliz, a primeira luta que eu faço, é tanta que eu tenho felicidade, que no caso eu não te risco... Muito bom isso pra sua história, não é? Imagina, olha a Renatinha, fazendo parte da sua história junto com você, dessa emoção... É impressionante, não é Pedrita? Gru, vamos pra parte técnica, conta da sua luta, deixa a Renatinha ouvir você, vai... Como a menina era maior, a gente trabalhou com a Nayara, o que ela tem de melhor, que são as mãos... Mas só que a gente conseguiu conectar alguns chutes ali, onde a adversária não soube aproveitar... Então a gente pegou esse jogo titã, andando pra frente, colocando mão e terminando com um chute na coxa... Deixando assim a adversária estabilizada e sem saber o que fazer... Literalmente, ela abafou o adversário... Ela abafou o adversário, foi totalmente o que a gente presou no campo... E a gente tá aqui, que a adversária vinha, ela treinou ela pra ficar bem baixadinha e responder... Gente, meu querido... Ela foi realmente o Muay Thai, o pequeno ganhando do grande... O documento... Usou das oito armas que ela tem... Usou das suas oito armas... Meus amores... Tome em gol... Essa galera ganhou... Agora a Renatinha quer ouvir aquele grito de alegria... Falando o nome dessa equipe de vocês... Pra arrebentar o racha aqui... Um, dois e fui... CRKK... Um...